Um ponto aí muito importante que a gente aborda muito aqui na nossa programação, o peso desse cenário macro pra gente, né, internamente. A gente vê Europa numa situação muito delicada, muito difícil, o Reino Unido até inclusive com algumas políticas econômicas tendo que voltar atrás. Hoje, principalmente, a gente já viu ali um recuo ali no Reino Unido. A gente tem uma preocupação muito grande em relação ao próprio Estados Unidos, mas o Brasil, recentemente, né, até o próprio FMI trouxe aí essa perspectiva de crescimento hoje do Brasil, em termos percentuais, está até maior do que a própria China, né. Então, assim, e nesse ponto, quando o Paulo Guedes lá atrás falava que os economistas iriam errar, parece que ele estava realmente certo, que traz aí uma recuperação melhor do nosso país. A gente tem um Banco Central autônomo, independente hoje, né, política monetária independente. Você acredita, né, exatamente que, independente de qual governo assuma, a gente consiga trazer, né, essa força dessa recuperação pros próximos anos por conta dessa independência, dessa política monetária? O Banco Central vai cuidar da moeda, né, então acho que controle de inflação efetivo através dos instrumentos de política monetária. Não desvalorização da nossa moeda também é outro fator importante. Agora, de novo, né, tem outras forças que fazem parte ali. Essa questão do crescimento, o ministro tinha falado no começo do ano e isso vem se consolidando. Quando a gente olha, mesmo o boletim, o boletim Focus, as perspectivas dos próximos anos também, o próximo ano é um crescimento nulo, a 0,5%. E eu, não sei, eu sou meio otimista, eu gosto de olhar o copo meio cheio. Eu acho que não, a gente tem traçado um caminho correto de reformas importantes, isso gera uma confiança nas pessoas de decisão, né, nos consumidores que têm sua decisão de compra, nos investidores, nos empresários. Então, se a gente tem um ambiente favorável, otimista, isso tudo vem puxando para uma situação favorável, né, se a gente tem crescimento no consumo, se a gente tem crescimento nos investimentos, isso tudo caminhando, o problema da economia é quando a gente tem uma disfunção muito grande, né, a gente tem uma expansão no consumo, que fala, por exemplo, no programa do PT, né, vamos expandir o crédito para aumentar o consumo, isso é favorável, mas se eu não acompanho com investimentos na indústria, eu crio um descompasso e gero inflação. Oferta e demanda manda nessa questão. Então, o Banco Central Independente ajuda no controle monetário, né, e especificamente hoje a gente está vendo uma queda do dólar expressiva, né, demonstra que a gente parece um porto seguro de que os dólares não precisam fugir, na verdade eles podem caminhar para cá, podem vir mais investimentos, a gente pode esperar um crescimento, inclusive, através disso, né, com perspectivas ruins no exterior, aonde o capital vai vir, aonde a gente tem a perspectiva melhor, isso pode ser muito favorável para o Brasil nos próximos períodos, nos próximos anos. Certo.